E aí galera, Toy Gamer mais uma vez, eu e Pepitão, 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 olha o tamanho de Pepitão mano Pois é galera, eu tô gravando esse vídeo aqui referente aos 7 dias de uso do Xiaomi Mi 9 Deixa eu botar a Pepita aqui no chão, do Xiaomi Mi 9 mano Não dá pra ver porque eu tô com chroma key ligado, mas é isso aí mano Aqui logo de fundo tá o nosso site Toy Gamer LAN Bom pessoal, tem o que pra falar aí do Xiaomi Mi 9 Global 6 de RAM 128GB Realmente, pra jogo é outro mundo, o celular parece um extraterrestre mano O celular veio de outro mundo, de outro lugar velho, porque era possível O telefone roda tudo no Ultra, gravando e jogando do jeito que eu queria Sem esquentar, sem travar, sem problema nenhum Agora, bateria também durou muito, até me surpreendeu O sistema dele otimiza muito, gasta pouquíssima bateria Não sei porque foi tão criticada a bateria do Mi 9 Agora referente a fotos galera, referente a fotos e qualidade de tela Me decepcionou um pouco cara, o S8 eu acho que ganhou mano Eu fiz a votação, tava aí umas quatro pessoas, pra não dizer que foi só eu Tirei foto com o S8 e o M9 juntos e todo mundo achou melhor a qualidade do S8 Cara, não entendo o porquê né, porque o Xiaomi é 48MB de câmera E o S8 são só 16MB de câmera, mas eu acho que a tela por ser 4D HD, né As cores saem muito mais viva mano, quando você tira foto de grama, essas coisas, florestas O verde sai muito mais vívido e tal, mas como meu objetivo é jogo mano E também não seria um fator assim de dizer, não compraria o M9 por causa de tal coisa Cara, é um absurdo a diferença de preço O M9 aí você pode comprar até no máximo 2.400 O Note 10, Note 9 que seria os melhoreszinhos pra você jogar jogos hoje em dia aí É 4.000, 5.000, então vale a pena comprar o M9 galera Vou colocar alguns jogos pra vocês aí, pra vocês verem, né Os jogos rodando aí tudo no Ultra E os próximos jogos que eu vou fazer live aí pra vocês Com ele, valeu! Quando eu meti você no summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turned brown And we could be together baby As long as skies are blue You act so innocent now But you lied so soon When I met you in the summer E aí And we met you in the summer I went out Se inscreva no canal 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 E aí